O que é o Congresso Municipal do Partido dos Trabalhadores? O que é o Congresso Municipal do Partido dos Trabalhadores? O que é o Congresso Municipal do Partido dos Trabalhadores? O que é o Congresso Municipal do Partido dos Trabalhadores? O que é o Congresso Municipal do Partido dos Trabalhadores? 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 Nós queremos melhorar a cidade e a vida das pessoas acima de tudo. Então nós queremos fazer um agradecimento a todos os militantes do PT, chamá-los todos para esse grande debate que nós vamos fazer com a cidade e chamar a cidade de João Pessoa, os homens e mulheres de bem dessa cidade para construirmos juntos uma nova realidade na nossa capital. Quais são os próximos passos, Luciano, para consolidar a pré-candidatura e depois a candidatura? Olha, a partir de agora nós vamos buscar os partidos políticos, para a gente construir uma boa aliança. Logicamente, são os partidos que estão na base de sustentação do governo Dilma. Esse é o primeiro passo, já temos um diálogo com alguns. Vamos consolidar uma boa política de aliança, vamos ampliar a nossa base dentro do Partido dos Trabalhadores, com uma unidade maior ainda. E mais do que isso, procurar as pessoas, procurar as instituições, procurar os movimentos sociais, construir um programa de governo onde as pessoas têm o direito de falar, de opinar, de pensar o melhor para a nossa cidade. E a partir daí começar o processo de pré-campanha, com a visita, com reunião nos bairros, para construir a vitória do PT em João Pessoa. Nessa semana vocês receberam a visita da secretária de promoção da igualdade racial, do setorial antirracista do partido que esteve aqui. Qual foi a discussão e o que é que a candidatura vai incorporar dessa discussão, especificamente na questão de promoção da igualdade racial? Esse vai ter um tema bastante tratado no nosso programa de governo. O PT Nacional tem produzido políticas públicas nesse sentido, o governo federal mais ainda. Então nós acertamos que a partir do mês que vem nós teremos uma reunião de trabalho já para a gente fazer uma discussão, ouvindo as pessoas, ouvindo o movimento, para a gente construir uma política pública nessa área que contemple as necessidades da cidade e das pessoas que têm essa luta histórica do enfrentamento à desigualdade social e principalmente em relação ao combate ao racismo. Paulo, qual é a visão geral que você teve desse momento hoje aqui em João Pessoa? Muito positivo. O PT chamou a militância para decidir se ia fazer uma aliança com o PSB, que hoje ocupa o governo do município, ou se nós iríamos ter um candidato próprio. E a ampla maioria da militância, foi algo que saltou a vista até na votação, decidiu que o PT vai ter uma candidatura própria. E a gente vê isso com muito bons olhos. Paulo, qual é a orientação nacional agora para essa etapa seguinte aqui do processo eleitoral aqui na capital paraibana? Nós temos uma decisão do 4º Congresso Nacional do PT para tentar construir uma política de aliança que envolva os partidos da base de sustentação do governo Dilma. Paulo, esses todos devem ser procurados, esses todos devem ser convidados para participar do projeto. E nós também decidimos que com o PSDB, com o DEI e com o PPS, a gente não deve fazer chapa. Paulo, João Pessoa tem tido historicamente uma votação muito expressiva, muito boa em relação ao PT, principalmente nas campanhas para presidente. Qual é o recado da nacional para o eleitorado pessoense? Nós temos um prestígio político nacional pelo nosso projeto democrático popular, que foi um sucesso com o Lula e está sendo um sucesso com a Dilma. Nós precisamos fazer com que ele apareça no município, ele apareça em João Pessoa, com propostas concretas, com projetos que sejam exequíveis e que ele possa atrair uma parcela da população. Esse é o nosso objetivo, é fazer a correlação do que a gente tem a nível nacional com o que nós queremos a nível municipal. Essa é a tarefa do PT e acho que teremos sucesso. Mais uma, do ponto de vista comunitário, qual é a política hoje mais forte do partido para essa camada da comunidade que ainda não se sente incluída nas políticas públicas que foram implementadas até agora, Paulo? Nós temos feito o possível, inclusive mudamos até a política de abordagem do Bolsa Família. Nós hoje temos aquela política de busca, busca ativa. Nós não esperamos mais que o cidadão venha até o PT. Desculpa. Não esperamos mais que o cidadão venha até o governo. Nós queremos que o Estado chegue a ele. A presença do Estado com uma política afirmativa, positiva, que dê participação, atuação social, isso é fundamental. Então eu acho que nós hoje aqui estamos avançando muito, lançando muito mesmo. E acho que vamos incluir todos os brasileiros num processo de crescimento com distribuição de renda e com uma presença do Estado forte, que faça com que os seus direitos sejam garantidos. Ok, obrigado. O evento foi encerrado com o almoço oferecido aos presentes. Partidários da candidatura própria se confraternizaram na cobertura do hotel. O deputado Anísio Maia animou ainda mais a festa do grupo vitorioso ao distribuir garrafas de uísque, ganhas numa aposta que havia feito com um radialista da cidade. Dalmo Oliveira para o Direto do Sanhauá.